E aí galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Professor Paulo de Jiu-Jitsu, em parceria com a Secretaria de Educação do Santa Rio que vem ali ao Brasil, vamos começar mais uma videoaula. Pessoal, na videoaula de hoje, a gente vai trabalhar os movimentos da guarda-aranha, tá? Guarda-aranha, muito importante no Jiu-Jitsu, serve tanto pra gente tá raspando, serve tanto pra gente tá finalizando, tá? Pra isso, a gente vai precisar, o que eu fiz no material aqui? Eu coloquei duas almofadas, você pode colocar um travesseiro também, e veste ele ou com um kimono ou com uma blusa de frio, porque a gente vai precisar das mangas, pra simular o braço com o nosso adversário. Vamos usar também de um tapete, pra reduzir o impacto, tá bom? Vamos começar com um aquecimento em breve. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, agora a gente vai jogar o Jiu-Jitsu lá pra cima, como se a gente estivesse correndo, parado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, respira, quem tiver de kimono, ele tem de kimono, relaxamento, pertenece as pernas, lembrando, pernas abertas na largura dos ombros, quadril que vai pra trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, isso. Agora, vamos fazer uma flexão, pra proteger os meus pés no superior. Quem não conseguir fazer com os pés no chão, pode colocar o joelho, não tem problema. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira, a gente tem de kimono. Vamos alongar um pouco agora. Quem não tiver muito equilíbrio, pode escorar na parede. Segunda lá, ponto do pé. Troca o outro lado. Aí, junta os dois pés, vai lá, ponto do pé. Perna esticada. Segura. Segura atrás do cotovelo. Respira. para o outro lado a gente fosse coçado com o celular segura o corpo do cabelo para o outro lado como eu disse, precisar das mangas quem não tiver o kimono pode dar uma anguda como se tiver essa guarda do jiu-jitsu faça a pegada nas mangas polegar nunca para dentro, sempre para fora agora eu vou trabalhar a guarda aranha a guarda aranha eu coloco os pés no bíceps do meu adversário braço e vou trabalhando se ele vem passar para um lado eu estico a perna se ele for passar para o outro eu estico o outro lado vai trabalhando agora como se ele estivesse fazendo a pegada na minha calça eu estouro enrolo o braço controlei volto na guarda aranha para o outro lado, estouro a pegada enrolo o braço troco o lado volto na aranha estouro troco o lado e vou fazendo essa movimentação pode estar pedindo para o papai marcar dois minutos pode fazer dez para cada lado mas vai fazendo essa movimentação da guarda aranha para melhorar a nossa guarda pode fazer dez vezes para cada lado pode fazer vinte quanto mais você fizer é melhor você vai estar aperfeiçoando o movimento tudo bem? essa foi a nossa videoaula espero que todos tenham gostado muito obrigado por todos que assistiram Jiu Jitsu os todos os todos os todos os todos os